Chegamos ao dia 14 de setembro, não tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Dia bom para todos os seguidos, boas notícias no campo de estudos e viagens culturais. Faça o escaldapés com cascara sagrada e sálvia para ativar o teu conhecimento, ajudar a estudar. Temos o número 4 na numerologia que cria o que? Determinação. A cor é branca, o aroma é limão. Hoje o anjo é I, E, U, I, A, Deus conhecedor de tudo. Horário bom, 10h40 às 11h, salmo é 93h, a pedra é quarto límpido. O banho de hoje é Benjoim, Benjoim é bárbaro, gente, faz esse banho. Hoje é o dia do santo, exaltação da Santa Cruz, celebração da Kalika, mãe dos deuses na Índia. Número da sorte 9, coloca em sua casa uma garagem, um vaso comigo ninguém pode, para defender a entrada da casa. Decreto, eu sou aquilo que sinto. Sentir, sentir e sentir. Beijo.